Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Pro vídeo de hoje eu trago duas dicas bem rápidas sobre o assunto da resina, que bastante gente continua me fazendo perguntas. Eu vou mostrar pra vocês duas coisinhas bem rapidinho, tá? Uma é como manter os moldes de vocês limpos, e o segundo é dicas de como produzir botões com os trabalhos em resina, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu até poderia fazer, por serem assuntos diferentes, eu poderia fazer vídeos diferentes, mas é uma dica tão rápida que não vale a pena produzir vídeo em datas diferentes pra passar essa dica, tá? Pra manter os moldes de vocês prontos é muito simples, eu vou usar esse álcool aqui, ele é até um álcool perfumado, não tem problema. Boto aqui na tampinha, e vou limpar com cotonete, peraí, primeiro dei uma observada, que tá cheio de glitter ainda, da última vez que eu usei, tá toda suja o meu molde. Então, com cotonete, porque daí a gente alcança pontos mais escondidinhos aqui, pra conseguir limpar bem. Olha, eu até dou uma apertada, não tem problema, essa borracha é resistente, não vai estragar. Limpando. Passo por toda, todo o molde. Olha como sai sujeira. E as partes mais altas aqui, como se tu não quiser passar todo com cotonete, tu passa com o próprio algodão. Pode passar mesmo, ó, que evapora depois, não vai danificar o teu molde. Aí, naquelas partes mais escondidinhas, a gente passa com cotonete. E nas partes mais altas aqui, ó, passa com o algodão. Vai sair toda a sujeira, todo o resíduo da última vez que tu utilizou o teu molde. Porque, às vezes, a gente usa com glitter, a gente usa com qualquer coisa aqui dentro, e aí fica sujeirinha, né? Quando tu tira, fica sujeirinha. Então, a gente tem que limpar, pra não danificar o próximo trabalho. Porque, de repente, o próximo que eu quero, não é com glitter. Mas, se ficou um glitter ali, vai fixar no teu próximo trabalho. Então, tem que limpar. Tá, gente? Então, sobre limpar o seu molde, é isso. É bem rápido e bem fácil. Ó, já limpei. Claro, né? Aqui eu tô fazendo rapidinho por causa do vídeo, mas vocês podem fazer com mais calma, olhar bem, analisar bem, pra ver se realmente não ficou nada. deixar tudo bem limpinho. Vai trocando algodão, passa de novo, até ter certeza. Mais um algodão limpo, pra secar bem. E depois, tudo sequinho e limpinho, o teu molde tá pronto para um próximo trabalho. Tá, gente? Então, sobre o molde era isso. Cuida pra não ficar nenhum algodãozinho. É só ver se realmente tá tudo limpinho, pra gente poder trabalhar de novo no mesmo molde. Dura muitas e muitas vezes, tá? Então, sobre o molde, era isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês sobre os botões. Eu farei algumas peças aqui, que eu já tinha pronta, tá? Que eu fiz nessa mesma forma aqui. E pra produzir com essas peças, vocês vão produzir o tema que vocês quiserem, o objeto que vocês quiserem, tá? Aí, pra fazer deles botões, eu conheço algumas maneiras e eu vou passar pra vocês. Tem esses botões aqui que a gente compra em casa de aviamento. Não sei se vocês conhecem esses botões aqui, aqueles de encapar. E aí, isso aqui eu guardo, porque eu vou usar pra... Posso fazer mais molde com eles, depois eu vou dar uma sugestão com ele pra vocês. Mas eu vou usar essa parte aqui, ó. Duas maneiras eu posso usar essa parte aqui. Eu posso pegar a peça e colar diretamente aqui. Tá? Duas maneiras de utilizar essa peça inteira, tá? Eu posso colar aqui, diretamente. Eu utilizo a cola E6000. Cola própria pra produção de bijuterias, junções com metal. Então, ela não vai descolar, tá? Eu uso essa cola prendo direto aqui. E tem um botão. Ou, quando a minha peça ainda tá no molde, em um estágio, que a gente tem que deixar 24 horas pra curar bem, tá? Se tu deixar ali entre uns 20 e 30 minutos, ela já vai tá mais grossa. Ela só não vai tá curada, 100% seca. Mas ela já vai tá mais densa. Tu consegue vir com essa peça e encaixar aqui dentro. A resina já vai secar com essa peça aqui, aderindo. Quando tu tirar, tu já tem o botão. Pronto. Tá? Essa é a outra opção. Terceira opção é tu remover, deixa eu botar aqui. Tu remover esse ganchinho daqui, com alicate, tu consegue ir abrindo. Até que eu tava abrindo aqui. Tu consegue ir abrindo. Abrir. E vou tirar daqui de dentro este pino. E aí, nesse mesmo esquema, ó, separei o pino da base, tá? A peça tá aqui no meu molde. E daí, depois daqueles 20, 30 minutos, a resina vai tá mais densa, mas ela não vai tá 100% seca. Eu consigo colocar essa peça lá dentro. Ela vai ficar embutida lá dentro. E quando eu tirar, essa peça já vai estar fixada no lugar certo, para a gente ter um botão. Tá bom? Outra dica do que vocês podem fazer com isso aqui, que eu gosto, é que ele, como ele já é prateado, já tem esse acabamento, eu encaixo uma peça aqui dentro, completo com resina. Depois eu faço um furo, que eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço o furo, que é outra opção de fazer botões. Eu faço o furo e uso isso aqui como pingente. Ó, aí é só passar a argolinha, correntinha, mas isso fica pra um próximo vídeo, eu mostro o passo a passo pra vocês, tá? Aqui eu só tô falando, mas num próximo vídeo eu faço. Tá bom? Pra mostrar, porque daí vai ter que botar mais resina por cima, pra dar acabamento e tal, aí eu mostro em outro vídeo. A outra opção de fazer botão, é furando, como os botões tradicionais que a gente conhece. Ó. Como eu fiz esses furos? Usando uma retífica de mão, que eu comprei, na verdade, esse eu não comprei pelo Mercado Livre, eu comprei em uma loja de ferramentas, aqui perto de casa. Meu marido que comprou pra mim, mostrar pra vocês. Mas eu já pesquisei, e sim, tem no Mercado Livre pra vender. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a altura, pra vocês conseguirem enxergar tudo. Acho que aqui tá bom. Essa que eu comprei, ela veio nessa maletinha, e com todas essas ferramentas aqui, são broquinhas, e lixinhas, e não sei o que, eu nem sei usar tudo isso. aqui tem um pra polir, isso sim, a gente usa pra polir a resina, depois de pronto, assim como teve pessoal que falou pra mim, que, ah, mas daí tu lixa pra dar o acabamento, e ela fica opaca. Mas daí a gente usa uma cera de polir, com uma esponjinha assim, e ela vai ficar brilhosa de novo, tá? Não é problema isso aí. Eu peguei uma broca bem fininha, fiz o teste, e ficou pequeno demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só o tamanho dessa broca. Eu acho que é de meio milímetro, não sei. É muito pequenininho. Eu tentei fazer o furo com ela, pra ver como ia ficar, e ficou muito pequenininho, não vai nem passar agulha aqui, e eu acho que não ficou legal. Então, eu peguei a segunda menor que tinha, que eu botava, depois eu arrumo, que é essa aqui, deve ser uns dois milímetros, eu acho. E aí, eu consegui chegar nesse resultado aqui, que eu achei melhor, né? Ficou mais tradicional. Então, tu vai pegar o teu trabalho, que tu já terminou de resina, e aí, eu peguei esse aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês. Ela é ligada na luz, ela é bem... Ó, vou ligar. É um barulho bem tranquilo, não atrapalhe nada. Vocês devem fazer as marcações, né? Pra encontrar o meio. E aí, vem, e só basta posicionar aqui, e furar. Vai devagar. E no ar, pra não estragar a minha tábua de corte. Ela parece que vai morrer, mas não morre. Ela continua. Porque a resina, conforme esquenta, vai dar uma amolecidinha, mas não... não chega a prejudicar. E faço o outro furo ali. Segura firme as duas peças, tanto a tua peça, quanto a maquininha. E vai furando aos pouquinhos. Furou. Ó. Vou polir depois, vou passar um paninho, pra limpar bem. E eu tenho o meu botão furado. Assim como eu também posso furar, pra fazer pingente, qualquer outro trabalho, tá, gente? É assim que fura. A resina, ela fica muito dura, bem leve, mas pra furar, ela não é dura, assim, que nem pedra. Ela parece um plástico, assim, falando bem a grosso modo, tá? Então, tipo um cano, assim, aqueles PVC, mas ela fica bem boa pra furar. É tranquilo. Tá bom, gente? Então, hoje, eu só fiz um vídeo rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas dicas que eu deixo pra vocês de como, com os trabalhos em resina, como produzir botões, tá? Vocês trabalham com o formato que vocês quiserem, e as cores, e aqui dentro da resina, colocar o que vocês quiserem também. Foram dicas rápidas. Se alguém tiver mais alguma sugestão, também pode deixar aí nos comentários. Obrigada por terem assistido, um grande beijo, e até o próximo vídeo. Lembrem de deixar aí o seu like, se inscrever, que ainda não é inscrito, e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho